Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, estou de volta nessa bagaça pra mais uma lan house doutrinadora e vocês tem visto que as vitórias se tornaram recorrentes aqui nesse programa, aqui nesse nosso encontro semanal, hora da Valve parar de me trollar e me dar uma patente maior né, não sou mais ouro, papai tá doutrinando, digam a verdade hoje eu chamei os inscritos do canal pra eles me carregarem, vou jogar só com os ouro porque falaram pra mim que se eu jogar só com ouro é a hora de upar, entendeu, eu tava jogando com os pratinha e tal, talvez seja por isso, hora da gente descobrir então se é hoje que eu upo ou não upo, seja bem vindo ao lan house doutrinadora, bora playar, vamos nessa. cara, já tava valendo eu sair comprando um monte de granada, eu achei que tava no aquecimento ainda velho. Fiz as granadas pro time, importante, fizemos a entrada, vamos ganhar esse pistol. O conceito de estratégia... Aí vamos de carona aqui com o Noise, já pegando o galinheiro, tá sobrando tiro aqui na direção dele. Vem do portão e é o afirma que já pega mais um, leva o outro e aí absolutamente maroto, é doutrinado no fim das contas o Caviccioli e eles vão pra vitória no round. o maluco deu uma volta, ninguém viu mano, vamo time, vamo! O negócio dificultou pro nosso lado, hein. Ai! Fui levado na faca velho, meu Deus do céu, que coisa lamentável! Suprise, motherfucker! Nossa! Aí é foda, abrir o bomb com a C4 na mão é sacanagem. Aí ó, subindo um. Boa! Boa! Já não perde de zero mais hoje. Boa! De zero não, hein! Vamo nessa! Hihihi! Olha o comeback aí ó, olha o comeback, olha o comeback! Se esconde que eu marco o câmbio, tá? Puta que pariu! Ah, velho! Ó, ele tá dando aula, ó. Vão de carona com ele aqui ó. Na queda, ele já vai abrindo aqui o Bomb Site B, vai entrando, pixel a pixel. Ó, na ligação também já tenho caído por aqui. Provavelmente foi o que ele derrubou. Boa noise, boa noise! Boa noise! Que homem maravilhoso! B, B, vem B. No portão, tem um. Quadrado e quadrado. Dois quedas. Oh my God. 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 Pô, como é que esse cara me pegou, velho? Mais? Boa! Vamo, vamo, vamo! Correu o fundo aí ó, comendo o fundo. Cuidado. Olha as costas hein. Tô nas costas. Vou plantar aqui, dá o cover. Ele tá comendo, eu tô com dois de likes. Ah, me matou, me matou no small. Olha o Loft. Olha o Loft. Olha o Loft, olha o Loft. Errou, 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 errou! Caralho velho. Morri pra USP do cara mano. Jesus. Olha o Loft. Vai brigando com ele, vai tirando a cara. Tá atrás de você. Boa, ganhou o rato. Lindo! É o famoso pique-pega da alegria hein. Coisa linda. Já tá, já tem perto de você. Olha a direita, atrás. Aí, não. O último tá menos entendo. Tá meio subindo rampa. Boa! Boa! Tô indo pro Black Bank. Olô, o Rush tá doltrinador. Véio! Rush tá doltrinador. Tô indo pro Meio. Pro maps do Meio. Tô perto do Meio. Porta boa. Vem Laranjo, vamo plantar. Vem o Loft aí, O Paul Laranjo. ai 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 tem ai outra queda boa nice time vambora achei que o otávio ia passar a faca agora no caramba tem ai boa porta a linha na planta ali otávio planta pedra eu vou lá que é ta achando que é ah mano boa é noiiiis melhoramos em consideravelmente caralho caralho 20 segundos pro power guido ele já vai avançando aqui pelo cat pega sua faca vai acelerando pra dentro do bom site up enquanto ninguém marcando essa posição ele vai vendo se tem alguém arotado olha no cantinho olha na varanda saca c4 vai pro plant que se conseguir o plant já tá de bom tamanho vem molotov pra cima dele e a cabeça dele sendo saraivada avanço fundo eu avisei ainda velho fui olhar na porra do radar e o cara me pegou os cara entram sem bang cavicioli fazendo bem aqui a contenção com a queda lá faltando 33 segundos o time vai fazendo aqui a sua entrada pro bomb site v a gente vai de carona com o cavicioli lá vem ele aqui tentando abrir os pixels ficou preso momentaneamente por ali mas já consegue se movimentar os tiros vão acontecendo no holof e o pau erguido já pegou ele hora do plant da c4 faltando 20 segundos começando com as camisetas olha só a grande variedade que você encontra quem marca as cores e modelos e aqui na mão do niegas a partir de quando a gente pede carona agora com o Noize já fazendo a sua smoke pra cima do portão fazendo também a sua molotov pra queda entrou o portão hein ele já prepara aqui ele já tá bem tinha uma bang e nem foi necessária vitória terrorista 9x5 no placar ali tá queda boa vamos, vamos passou um miasa tá pra... erró, 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 erró nossa a quantidade de tiro que eu errei velho meu Deus pô eu errei tanto tiro agora velho foi vergonhoso vergonhoso não vou nem botar isso na edição aí é foda tudo meio tem fundo cuidado meio aí colecionei um crânio ali mas tem um ali já tem um ali já tem um ali já é tudo aqui velho time todo cuidado aí ó boa cavicioli casa comigo seu maravilhoso C4 caiu, arco, ta foda, reset econômico, tem um ali. Caralho, avançaram fundo velho, merda mano, só me fudendo. Passou fundo, caiu. C4 ta aqui. É do pai, 4. Cair meio, que merda cara. Que linda flash, que jogada, que homem. Fundo, fundo, fundo entrou, fundo entrou. Caiu C4 aqui, escada verde. Nossa. Olha o noise velho. Tá bom, tá bom. Caralho, o cara não morre. Ficou com 2 de vida no fundo, hein cara. Caralho. Fica esse tiro redonda, né? Ah, que isso, como é que dá essa pinada? Pinadinha? Na faca, na faca. Ele ouviu, velho. Na hora que eu pulei do feno ele fez barulho. Caralho, 14, 14, que jogo. Fogo! Não! Fundo. Passou. Não! Ah, que nó. Ah, velho! Fodeu! Ah, me pegou. Tem meio aí, Caviccioli. Aí, subindo. Isso, o outro da Fanny. Ah! Não! Não acredito, velho. Inacreditável, mano. Valeu, amigos. Eu não tô acreditando que a gente tomou esse comeback aqui, essa virada dentro da Cable. Acho que existe alguma maldição dentro da Cable, né? A última vez que eu joguei 16-0, eu falei que nunca mais ia jogar. Aí hoje eu falei, não, vou acabar de vez com essa mística da Cable. Mas ela permanece aqui no Lan House do Treinador. Eu pinei demais, joguei muito mal, tava enferrujado, é verdade. E acabei ferrando o meu time ali, principalmente em CT no fundo. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar o like por aqui. Mandar o seu comentário com as dicas, eu sempre tô lendo as dicas da galera. E segue o papai lá no Twitter também. É uma forma mais fácil de eu achar vocês, vocês mandarem a Steam aí pra mim. E evidentemente eu chamar vocês pro lobby na hora que eu for jogar, né? É uma forma mais prática. Arroba OctavioBus, tá aparecendo aqui pra vocês. Easy, easy, beleza? E junte-se a mim, quem sabe não é você, jogando junto com o papai e me carregando no próximo Lan House do Treinador. Até semana que vem. Beijo nas crianças. Eu fui! Hoje eu vou ensinar uma brincadeira Um buraco peito num cepo de madeira Hoje eu vou ensinar uma brincadeira Um buraco peito num cepo de madeira Um buraco peito num cepo de madeira